Bom galera, o vídeo de hoje vai ter muita coisa interessante pra vocês Fiquem aí até o final que eu vou mostrar pra vocês várias coisas aí Como é que tá funcionando o evento lá da FFCS E tipo, os itens que vocês podem ganhar ao completar os eventos que o próprio jogo deixou aí pra nós Então, se inscrevam no canal galera, não custa nada, é só clicar no botão de se inscrever aí do lado O botão vermelho, e deixa o like no vídeo, que aí o YouTube vai recomendar e vão me dizer se vocês gostaram realmente do vídeo Bom galera, eu queria mostrar uma coisa pra vocês antes disso É que veio um evento bem interessante aqui, um evento que se chama Loja Misteriosa É galera, Loja Misteriosa veio hoje, dia 20 do 11 E eu queria mostrar pra vocês aqui se eu vou ganhar alguma coisa Eu vou abrir a aba do evento aqui e mostrar pra vocês rapidinho Que como vocês podem ver, o meu desconto galera, veio de 90% Eu tô muito feliz porque tipo assim, faz tempo que tinha acontecido isso Acho que tem, sei lá, umas 7 lojas misteriosas que não veio 90% aí Eu tô muito feliz que essa veio, porque eu tinha um diamante Eu tinha esse diamante há mais de 2 meses que veio num drop de 1 real Aí eu comprei né, que eu tinha 2 reais na conta lá da Play Store Aí eu comprei e pronto Aí aqui ó, tem todos os eventos que vocês podem ver que estão na loja Tem muito item aqui que eu não tenho Que eu não sou gemado no caso Mas a partir, eu acho que esse aqui A maioria, boa parte da galera tem esses itens Então eu acho que é interessante eu pegar esses emotes aqui Porque esses emotes aqui são bem legais Eu vou tá equipando aqui depois, aqui quando eu tiver jogando em off E eu comprei o passe galera, na aba ali Mas eu comprei o passe em off, porque eu queria já comprar né E se eu jogasse e fazia as missão Só que aí eu queria trazer esse vídeo pra vocês né De como funciona o evento do Free Fire CS lá Aí eu quero trazer um vídeo completo e mostrando tudo pra vocês Eu vou trocar pra essa skin aqui ó Porque eu acho ela bem legal Eu tenho uma chama violeta, que é a roxa né, no caso Mas eu queria ter essa aqui também Porque é uma skin muito legal É uma skin vermelha É uma cor que eu gosto bastante Então eu decidi comprar Mesmo que vá ficar com pouco diamante né Eu acho que eu não vou comprar mais nada não Porque tipo assim, se eu comprar né Eu vou ficar com zero diamantes Aí vai que vem aqueles eventos de nove diamantes né Mas tá bom, eu tô feliz com o que eu fiz aqui nessa loja Vamos ver aqui Se viesse um valor mais alto eu não ia comprar skin Não ia mesmo Porque não faz diferença A skin pra mim não vai fazer diferença Eu tô comprando mesmo Só por diversão mesmo E criação de conteúdo pra vocês É, vamos ver aqui Ó, esse look que eu montei com Com esse terno preto Ficou muito top véi Muito top mesmo É, eu vou equipar ela aqui Que é Pra deixar mostrando pra vocês no vídeo Vou ver aqui Cadê a aba da Kelly aqui Vocês estão me chamando Deixa eu ver aqui Kelly Eu vou tá equipando aqui Vou baixar o pacote de expansão né Pra quem não sabe galera Eu apaguei o pacote de expansão Pra reduzir o lag Pra quem não sabe O que faz travar na partida pra vocês É as skins As skins do próprio jogo Mas só que tipo Não tem diferença pra quem usa Aquele Aquele modo lá Que é Sei lá Que tem alto FPS Mas tipo assim Pra quem o celular não roda No alto FPS É muito ruim jogar Com muita skin Baixada Porque trava demais Trava muito mesmo Aí aqui galera Eu mostrei o passe As missões do passe São muito fáceis Muito fáceis mesmo Tem muita missão aqui Muito simples Ó Causar 1200 de dano No modo clássico Muito fácil Aí eu comprei né Porque o passe é o passe Aí eu vou Eu vou tá fazendo as missões Vem off E concluindo ele Pra você E concluindo ele Pra mim né Vou baixar essa parte aqui Também da chama violeta Chama violeta não Tô chamando ela De chama violeta Mas nem sei o nome dela Dragão vermelho Bem legal Bem legal Eu vou jogar ela A partir dos próximos vídeos E jogar com ela Porque eu gosto Muito bastante Depois eu vou equipar Os emotes lá Bom Aqui tá o evento FIFA do CS Bom galera Eu vou mostrar pra vocês Como vai funcionar Esse evento É bem simples E fácil É Como vocês podem ver aqui Tem chuva de toques De triângulo Aí vem aqui ó Dia 20 Até o dia 6 do 12 Vai ter vários tíquetes De ouro Diamante Uma prancha É Vai ter essa mochila aqui Que você pode É Utilizar lá Não chamar de volta Vocês Clicam em Ali embaixo Free Fire Com a tropa Aí vocês podem tá Chamando de volta Aí aqui tá o O token Triângulo Que vocês podem Tá eliminando os inimigos Bem simples galera É Sei lá Sete partidas CS Você ganha Isso aqui já Você tem que fazer Cinco abates É Eliminar Quinze abates E Fazer mais Vinte e cinco abates Aí aqui tá É Troca explosiva Da logo Aqui você vai ter que Eliminar oponentes Eu não sei como vai Que vai funcionar Esse aqui Não sei se é De caixa de loot Que tem a caixa de loot Você tem que É Pegar os tokens Lá na caixa de loot Mas Tá falando Eliminar oponentes Deve ser isso né Aí você vai ganhar Esses itens aqui Que é essa granada Esse dica De Arma royale E esse token aqui Aí aqui tá Eu chamar de volta Galera Se você tiver uma conta Aí secundária Uma conta que não Utiliza mais de sete dias Vocês podem tá Chamando de volta Aí No Pra ir ganhando Esses itens aqui Nossa Essa esquina É muito linda Galera Muito linda mesmo Bom galera Aqui tinha uma parte Da venda aqui Que eu queria mostrar Pra vocês Você clicando ali Em cima Vai ter Contagem regressiva Oito dias Acho que é a final Do continental Sirius Aí que você vai ter que Sei lá Ganhar esse total De aplausos Aqui Eu não sei Você tem que fazer Trinta aplausos Pra ganhar todas Essas caixas Aí eu não sei Como vai funcionar Isso aqui Você tem que dar Um like Ou então esperar Aqui vai ser a equipe Vou mostrar os jogadores Eu acho Aí você tem que Aplaudir uma equipe Que você acha Que vai ganhar Eu acho Aí tem um chute Vencedor Que você pode Acho que chutar Essa equipe E No caso Chutar sim Eu tô falando No sentido De você Apostar na equipe Por exemplo Você Tem uma Uma equipe Grande E você vai lá E aposta Que ela vai ganhar O campeonato Aí você vai ter que Fazer a troca Game aqui Que é Trocando Acho que você vai pegar Essa skin Aqui no final É É o conjunto Do Free Fire FCS É um skin Bem da hora Gostei Melhor que aquele Evento lá Da redenção Qual o nome Do evento mesmo Eu esqueci o nome Do evento Que passou aí Atrás Um eventinho Que tinha uma skin Feia Viu Aí galera Você vai ter que Poder trocar Essa skin Aqui Quando você Vai ganhar A criatura Do triângulo E pronto Aí tem essa mochila Aqui Que você ganha Acho que no dia No dia Do final Então galera Esse foi o vídeo Espero ter ajudado Todos vocês Vou deixar mais vídeos Para vocês Assistirem Aqui no canal Obrigado Pela presença Vocês são demais Valeu Tamo junto E tchau